Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu mudei de óculos, ou vocês já viram no meu chat? Eu acho que já, né? Então, eu mudei de óculos, e aquele óculos era... Aquele rosa, vocês sabem aquele rosa? Ai gente, com o carregador, tudo bem. Então, aquele rosa era ruim demais, né? Então, eu quero saber se vocês... Querem fazer vídeos, eu fazendo vídeos, jogando, tipo Among Us, outros vários jogos. Toca Live, PKXD, essas coisas. Se vocês quiserem atualizar esses jogos e tal, pode estar lá. Se vocês quiserem, deixe o like. Se vocês não quiserem que eu faça, você não curte, entendeu? E eu quero ver vocês chegarem em um milhão de inscritos. Ou um milhão de likes, entendeu? Pode ser. E se vocês quiserem, deixe o like e se inscreva no canal. Se vocês não quiserem, não faça nada. Só aperte o sininho. É. Então eu vou perceber. Lá sim, apertou o sininho. Eu percebi. E se o chat estiver desativado, quais as duas coisas que eu falei? Tá bom? Tchau! Até o próximo vídeo.